olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal frutos verdes hoje eu vou fazer um vídeo que é um enraizamento com água que um inscrito do canal que é o gugu ele pediu para que eu mostrasse alguns enraizamento com água e eu vou dar início a um do início até o final eu vou mostrar esse enraizamento aí hoje a gente vai fazer o primeiro processo que é o processo do do início do enraizamento então eu não tenho uma outra é uma outra frutífera daí eu tenho aqui uma goiabeira né e você pode esse método aqui você pode fazer em qualquer frutífera né que você quiser que você tiver no seu local né desde o mamão até o a mais é com madeira mais dura né que a jabuticaba que a daqui mais uns uns 25 dias por aí eu vou mostrar um enraizamento que eu fiz é num galho grosso né ele tá em processo ainda né tá em andamento mas daí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz né que a jabuticaba e a pitangueira é uma das frutifras né aqui do brasil mas tem mais a madeira mais dura aliás né então é mais difícil você fazer um enraizamento né uma alporquia ou você fazer uma estaca estaca é quase que zero né é de chance de você enraizar né eu já testei né métodos e esse método que eu uso né que é o método não só na água né aqui eu vou fazer só na água né a pedido do Google mas né um abraço para você Google e mas é assim ó se você fizer esse método só na água ele vai demorar mais tempo porque que ele vai demorar mais tempo justamente porque a água só tem cálcio e e alguns outros minerais que não são favoráveis a planta né ao ao processo de enraizamento a água ela vai ajudar na 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 porção no caso com a terra né com substrato ou com outro material que você usa para para você nas suas plantas mas enfim se você fizer aquele método que eu fiz né que eu tenho um vídeo aí que eu enraizei é aquela aquela aquele galinho de acerola e aí agora eu tenho na jabuticaba e daí eu tenho mais um na lixia madeira é dura também então esse esse método que eu usei que é 10 dias 20 dias você deixa na água como eu vou fazer aqui né só que esse eu vou fazer na água vou deixar só na água não vou colocar substrato esse da lixia e da da acerola e da 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 jabuticaba eu eu fiz assim eu deixei 10 dias na água e daí depois de 10 dias eu tirei né a sacolinha com água e coloquei humus de minhoca daí é o processo é vai assim é rapidamente você até se espanta né de você se você fizer em seu local você vai ficar vai falar não agora não falou e tá falado e não tem né porque aqui nós não estamos para enganar ninguém então vamos dar início aqui a esse vão deixar de blá 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 porque mais para frente nós temos outras coisas daí eu vou fazer assim eu vou usar esse pequeno prendedor porque eu vou fazer a incisão vou fazer nesse pequeno galho porque é esse pé que eu tenho aqui ele já é um estaco vendo ó ele já é um estaco né ele tem aproximadamente dois anos saiu uma florzinha mas ela caiu a primeira as primeiras flores elas elas fazem isso mesmo daí vão prender vou prender ele aqui ó só pra pra não atrapalhar nós que eu não quero cortar esses galho aqui porque eu quero deixar ela vou só prender aqui ó porque depois a sacolinha vai ficar de pendurada aqui para não atrapalhar né daí nós vamos já trazer aqui minha minha peixeira e nós vamos fazer assim ó aí você vai cortar é de 6 a 8 centímetros né vamos tirar um vamos tirar uma lasquinha aqui como diz o baiano né tirou uma lasquinha no meio mais ou menos da do galho ó ó e ela vai ficar assim ó só como é que ela é roxa eu vou abrir aqui eu cuido ela como se fosse uma criança daí nós vamos tirar só uma pontinha dela aqui ó para que ela não espane né ele de repente ela fica muito tempo na água ela começa a espanar né tipo assim tipo uma vassoura velha daí não é não vai trazer benefício para nós daí vai demorar mais tempo daí as raízes vão começar a sair mais para cima e o objetivo da a gente é que sai a raiz né daqui ó né um centímetro o máximo meio centímetro para cima né para que ela depois quando a gente for cortar ela aqui para tirar a muda ela não não se desidrate né daí nós vamos fazer nós vamos usar essa sacolinha que é uma sacolinha ela tá no tamanho normal elas vão tirar um pedaço dela esse pedaço aqui nós não vamos usar nós vamos usar esse água potável eu vou encher a sacolinha e daí nós vamos colocá-la vamos encher um pouco mais para que ela fique completamente dentro ela vai ficar assim ó e aí nós vamos usar um fitilho ó e aí esse fitilho ó você não vai você não vai passar como se fosse assim ó ó certo ó você vai passar entre o corte lá que você fez ó entendeu acompanhando o corte lá dentro ó ó para que não entre nada de oxigênio e a água não evapora se caso ela tomar água a água baixar porque ela vai tomar água né daí você faz um furinho aqui e coloca a água potável né com a seringa né com a seringuinha aí você só completa a água e vai deixando porque ela vai tomar porque ela vai tomar eu coloquei na jabuticaba com cinco dias eu coloquei uma sacolinha dessa completa de água cheia de água com cinco dias estava seca porque a jabuticaba ela é toma mais água do que camelo e daí vamos fazendo assim ó sempre lá por baixo ó ó ó ó e daí ela não não vai ter problema de entrar oxigênio e daí novamente e mais uma volta e ela vai ficar presa e é bom sabe por que que é bom fazer esse método como eu tô fazendo para amarrar porque porque quando quando você você aperta ela aqui ó aqui em cima você vai apertar aonde ficou o término do corte vai prender e daí não vai deixar estragar mais um fator positivo e vamos fazer mais uma só e já é o suficiente daí a gente vai dar um nó agora a gente vai dar um nó dá um nó não precisa nem apertar muito ó daí assim aí você vai fazer isso aqui ó vai dar uma volta lá e vai amarrar aqui embaixo ó só para prender ela para não ficar balançando de repente não tem um lugar é no teu lugar aí de repente pode ficar balançando e pode dar problema bem de leve ó bem de leve ó daí amarra aqui atrás de leve e agora ela ficou assim mais um detalhe se você no teu local aí você vai depois que você fez igual eu fiz aqui no teu local aí é você não vai deixar ela diretamente no sol porque que você não vai deixar no sol e nem muito calor porque porque a água esquenta que a água ela tem que ficar em torno de 20 22 graus né de temperatura se ela passar dessa temperatura eu já falei em outros vídeos mas eu vou falar de novo se ela passar dos 22 graus até chegando até 30 graus daí ela vai fazer a vai formar bolha dentro né ela vai formar umas pequenas bolhas que vocês vão ver né e daí é o processo daí já é um processo né de de decomposição da água e a água daí ela já tá cozinhando a planta que é a parte que a gente quer que em raiz e vai cozinhar né que é o modo de dizer né então ela não deve é passar dos 22 até os 25 graus ela ainda vai suportar mas passou de 25 graus daí já você você pode pode até tirar lá e de jogar fora e trocar porque não vai você vai perder a tua planta né o teu trabalho aliás então esse esse essa dica eu sempre falo porque 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 a sacolinha ela não tem é é não tem resfriamento então se tiver é um lugar apropriado assim com de preferência se se você tiver um lugar escuro porque daí você vai ela vai enraizar mais rápido e ela vai ficar lá né se você tiver um papel laminado só que daí vai dobrar mais ainda a atenção quando se você colocar um papel laminado para escurecer a sacolinha o processo dando o enraizamento lá dentro você vai ter que fazer vai ter que fazer o que dobrar o teu a tua atenção quanto a temperatura né jamais vai ter vai pegar muito calor não pode pegar o papel laminado vai esquentar e vai passar para ela lá então é assim ó se você tiver um local ou tiver algum outro um tecido um tecido né seja assim tecido mais escuro você pode colocar ele porque no escuro a a a tendência é ela enraizar mais rápido é mais uma dica bom então é deixa o canal futebol deixa um abraço aí para o google pelo comentário que ele fez né e se você tiver alguma dúvida em relação a algumas dicas que eu dei ou até mesmo o processo que foi feito aqui a gente vai responder com muito carinho então o nosso vídeo de hoje era esse pessoal você que não se inscreveu no canal se inscreva no futuro você que queria compartilhar o vídeo por gentileza deixe seu like para ajudar o canal e até o próximo vídeo um abraço